Amor! Oi! Tô com fome! O que você vai fazer pra gente comer? Patê! Eu prometi que eu ia fazer, hoje eu vou ensinar a fazer o patê da Daphne! Onde ela vai? Onde ela vai? Onde ela vai? Olá, goiabas! Bem-vindos à Cozinha da Daphne! Como eu prometi nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um patêzinho pra comer com aquela torradinha que vocês sabem que a gente adora e usando requeijão zero. Então, vamos mostrar os ingredientes. Eu vou usar atum sólido em água, aquele requeijãozinho zero que a gente adora. Pra temperar, vou usar pimenta do reino, um pouquinho de azeite extra virgem, salsinha e cebolinha. E só! Eu normalmente coloco ele num potinho de plástico com tampa, porque aí depois de pronto eu já como e depois ponho na geladeira. Ele dura aqui no máximo uma semana. Tá na hora de comer que a gente tá com fome, né amor? Fome! Fome! Socorro! Fome! Fome! Obviamente não quer sair. Daí entra a nossa amiga colher. Fome! Daí eu vou pegar aquele nosso requeijão zero amigão. Três colheres de sopa cheionas aqui. Daí eu coloco um piozinho de azeite, um pouquinho de pimenta, salsinha e cebolinha. Agora é só mexer. Eu aprendi a fazer esse patê com a minha mãe. E a única mudança que eu fiz é que em vez de usar maionese, eu usei o requeijão zero. A gente gosta de comer eles com aquela torradinha. Vou mostrar pra vocês como vão servir. Elas ficam tão bonitinhas. E agora vamos levar pro experimentador oficial que está trabalhando. Vamos ver o que que ele acha. Opa! Essa aqui é uma mata, hein Daphne? Essa aqui não tem como dar errado. Tá muito caro, tá muito gostoso. A gente normalmente come isso tomando um cafezinho que está logo aqui. Eu também já peguei o meu. Peraí, deixa eu ir pra frente das câmeras pra eles verem que eu como também. Parece que eu podia agora ficar de joelho igual eu. Que eu acho honesto. Vou trabalhar com a profundidade aí pra vocês que entendem de audiovisual. É, eu acho. Esse é o nosso lanchinho da tarde, muitas vezes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Vamos tentar bater 4 mil likes, que o último já deu 3. Então a gente é capaz de bater 4 mil likes pra ter outro videozinho legal do Cozinha da Daphne. Já temos receita separada. Não esquece de clicar aqui e continuar assistindo os vídeos do Soja na Rotina. E até a próxima receita, até o próximo vídeo delícia. Tchau!